Fala galera, tudo beleza? Hoje estamos inaugurando no canal uma nova playlist que é review de produtos. Como muitos sabem, eu estou iniciando a construção na minha casa e assim talvez como vocês, eu também tenho várias dúvidas de qual o melhor produto para me adquirir para minha casa, o melhor custo-benefício. Então, me ajude também, deixe alguma dica, alguma sugestão ou alguma dúvida que você possa ter sobre algum produto aqui nos comentários que talvez possamos nos ajudar. Na sequência que eu for adquirindo, eu vou passando os reviews, as avaliações dos produtos, na minha percepção dos pontos negativos e os pontos positivos. Hoje então, eu vou trazer uma torneira gourmet que eu adquiri, que é muito bacana. Se você tem curiosidade em como ela funciona, se ligue no vídeo depois da vinheta. Então, essa caixa que tem aqui é minha torneira gourmet. Ela chegou hoje, estava até bem ansiosa para receber ela. É um modelo muito bonito. Essa torneira eu comprei no AliExpress. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do fornecedor. Ela saiu aproximadamente por R$ 450, com o frete incluso. Eu possuo outro modelo instalado já na minha casa, que eu vou mostrar na sequência para vocês. Ela saiu aproximadamente R$ 350, com o frete incluso. O frete está aproximadamente R$ 100, depende um pouco da variação do dólar. Uma informação muito importante é que nas duas compras, nem uma vez eu fui taxado nessa torneira. E outro fato, sim, bem legal, que uma torneira deste padrão, que vocês vão ver aí, padrão classe A, normalmente no Brasil aí, fica na faixa de uns R$ 800. Então, o modelo aí bem conta para a gente poder importar do AliExpress. As torneiras que eu comprei levaram aproximadamente aí 15 dias para dar compra até a chegada na minha casa. E olha, que eu moro bem no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, certamente, quem mora aí nos grandes centros aí, Curitiba, São Paulo, receberia ela muito antes. Bora lá ver essa torneira, então? Pessoal, os dois modelos que eu comprei, elas vieram super bem embalados aí, contra danos, contra riscos. Os dois modelos vieram intactos. A marca, então, dessa torneira gourmet é Rosin. É a maior marca do AliExpress. Eu procurei bastante. Esse aqui é padrão classe A. Tem várias avaliações positivas no Ali sobre essa torneira. Inclusive, eu fui um deles, super bem acabada, sem nenhum detalhe impecável. No site do fabricante, diz que o material da torneira é em aço e ele possui os acabamentos. No caso, tipo a pintura, né? A proteção. Nesse caso aqui é cromo e aqui é niquelado. Esse meu modelo aqui, então, ele é rosé gold cromado e aço niquelado preto escovado. Dá um acabamento bem legal e esse rosé gold aqui fica um alerta, então, ele é quase para um cobreado. Não é bem o rosé gold na minha interpretação, mas mesmo assim é uma cor muito bonita. Esse rosé gold com esse aço escovado aqui, preto, dá um detalhe muito legal. Então, outra parte que tem é o chuveirinho, né? Clássico das torneiras gourmet. Esse chuveirinho aqui também vem muito bem acabado. Um detalhe que ele é material plástico, mas todas as torneiras aí que eu vi no Brasil é em material plástico. Esse rosé gold aqui, eu vou mostrar no detalhe depois para vocês, ele varia um pouco a tonalidade. Isso é um alerta, obviamente, porque ele é material em plástico e outro é material em aço. A mola também é um preto escovado, nesse caso aqui. A minha outra torneira é aço inox, eu vou mostrar os detalhes dela também na sequência. Mas, de qualquer forma, essa mola aqui, muito bem acabada, bem rígida, bem legal. Gostei muito do produto. Então, galera, esse aqui é o modelo cromado que eu instalei aqui em casa. É bem parecido com o modelo anterior, obviamente, com cores diferentes. O que muda da outra? Que esse braço aqui do chuveirinho que eu comentei, aquele modelo é 21 centímetros e esse aqui é 12 centímetros e meio. Eu achei até outro melhor, porque se a turista aqui quer passar com o chuveirinho, ele acaba batendo no registro da torneira, no braço da torneira. Mas, obviamente, quem tem uma cozinha muito pequena, esse braço acaba ficando muito extenso e pode dificultar alguma coisa de alguns pratos, alguma coisa que você possa ter aí na bancada. Então, esse aqui é o monocomando. Se nós girarmos para a direita, ele fica frio e para a esquerda, fica quento. Então, aqui a gente regula a intensidade que a gente quer. Mas, podem perceber que eu estou abrindo ele, regulando a intensidade e não está saindo água. Porque essa aqui seria a válvula do registro para a gente usar a torneira efetivamente. E aqui em casa, a gente tem sempre deixado ela aberta no frio e a gente só regula aqui. Então, se a gente quer utilizar e abrir a válvula aqui em cima. Se quiser utilizar o chuveirinho, é a mesma coisa. Deixamos já aberto aqui embaixo o monocomando, para quando pegar o chuveirinho, a gente já sai utilizando. Então, bem dizer, ela fica com duas válvulas para a gente poder utilizar ela. Um detalhe é esse bracinho, a alavanca do monocomando. Ele é bem grande. Ele ajuda para abrir, é bonito, porém ele acaba atrapalhando-se quando a limpeza dos pratos. Se você pegar um prato aqui e subir com ele, às vezes a gente acaba batendo aqui e fechando esse monocomando. Então, aquele outro modelo que eu mostrei para vocês, eu já percebi que essa alavanca é bem menor. Então, ele já ajuda um pouco nesse sentido de poder lavar os pratos e a louça. O que acontece? Essa minha cuba aqui, ela é bem grande e fica muito próxima dessa vó da banca aqui, da bancada. Talvez se a sua bancada for um pouco maior, não iria atrapalhar, porque você poderia jogar a torneira um pouco mais para trás, né? Mas no meu caso, isso é um alerta para vocês, é bem curto esse espaço aqui, então ela ficou bem renta e acaba atrapalhando essa alavanca. Eu até pensei em outro momento de eu potacionar a torneira e deixar a alavanca nesse sentido aqui, mas também ia atrapalhar porque ela viria para a frente. Então, é um detalhe, cuida bastante dessa alavanca aí que pode atrapalhar na sua casa. Então, eu vou mostrar aqui um pouco a instalação, como é que fiz aqui em casa, e se a questão quente e frio. Como vocês podem perceber, a conexão do quente ainda não foi instalada. Eu tive que colocar um tampão aqui, porque quando tu abre a válvula, acaba retornando a água e a primeira vez que eu abri, voltou tudo, molhou tudo a minha pia aqui embaixo, né? A bancada. E eu já comprei, inclusive, como não tem aquecimento quente e frio aqui em casa, eu já comprei, então, o aquecedor da Lorenzetti. Eu vou mostrar num próximo review aí, a instalação desse equipamento, instalando o quente para essa torneia. Uma outra solução que eu já vi também, o pessoal acaba utilizando o filtro no quente. Então, se você não quer ter a conexão quente, você pode colocar o filtro no quente e quando girar o pulmando para o quente, sai a água filtrada e no direito, a água normal. Pessoal, então, em casas que não tem a tubulação da quente, tem um boiler ou um aquecedor a gás, esse aparelhinho aqui é muito bom, é um aquecedor. Eu gosto muito de utilizar ele. Eu vou estar mostrando num próximo vídeo como é que se instala ele corretamente. Tem vários detalhes aí para cuidar, desde a questão de energia até a questão de pressão da água para poder funcionar adequadamente. Então, esse aqui era o modelo que eu tinha antes aqui na cozinha. Era um modelo bem legal, só que ele tinha pouca vazão. Eu tinha que fazer várias curvas aqui e readequar na cozinha para sair por debaixo aqui da bancada a conexão da água. E eu percebi que essa torneira aqui tem uma vantagem, que a tubulação é mais grossa, a seção é mais larga, né? E ele deu bastante mais vazão, mais pressão aqui comparado a essa torneira. Então, eu achei bem legal esse modelo aqui. A minha avaliação foi bem positiva sobre esse modelo de torneira. Gostei muito. Então, esse modelo aqui da torneira gourmet, ela é monocomando. O que seria um monocomando? Ao invés de ser como as torneiras tradicionais, pessoal, a gente tem duas válvulas para quente e frio, ela é em uma só. Então, o misturador dela é em uma válvula só para o quente ou para o frio. A gente abre e regula a intensidade dela aqui no monocomando. Para o monocomando, o produto acompanha os dois tubos de quente e frio. Quente no vermelho e frio no azul. Ele vem embalado. E o que eu achei bem legal, que os produtos no Brasil dificilmente vêm com essa malha de aço. Esse aqui, então, vem revestido com uma malha de aço flexível, mostrando, assim, que ela tem bem mais resistência que os produtos, aí, usualmente vendidos aqui no Brasil. Um detalhe bem interessante é que todas as conexões dessa torneira é muito bem acabado. Aqui é tudo rosqueado, com o ringue ou as vedações em borracha. Aqui embaixo, então, também as roscas são de aço, não são de plásticos. Então, é muito bem acabado e muito bem resistente. A válvula do monocomando é em material cerâmico, seja da válvula aqui debaixo do registro, ou seja da válvula aqui de cima da torneira. As válvulas tradicionais aí, das nossas torneiras, são material metálico. Então, ele pode enferrujar com mais facilidade, ele pode degradar com mais facilidade. Diferente desse aqui, que é material em cerâmico, outro ponto positivo, então, dessa torneira. Agora, um detalhe importante que eu sofri bastante na instalação, e fico alerta para vocês, essa conexão aqui na base dela, da fixação, ela tem um diâmetro de 35 milímetros. As torneiras tradicionais aí, tem aproximadamente 25 milímetros. Esse fabricante pede um furo de 40 milímetros de diâmetro. Então, eu bem feliz, de meio dia, tirei minha outra torneira, a torneira antiga, e fui instalar a nova gourmet, e não passava no furo. Então, tive que chamar as pressas aí, alguém que trabalhava com mármore, para poder cortar, fazer com serracopo o furo, e poder instalar. Deu o maior sujeirama de meio dia, atrasou o almoço. Então, esse é um detalhe aí, fico alerta, cuide com a furação da sua bancada, se você já possui alguma outra torneira. Assim, então, ficaria a torneira montada. Um detalhe legal, que eu já comentei anteriormente, as conexões, seja aqui em cima do chuveirinho, é com rosca, e seja na base, onde a gente liga o quente e o frio, é também com rosca, com os oringuezinhos, com as vedações, e mostrou assim, bem eficiente para mim, não tive nenhum problema até agora. Como vocês podem perceber, essa é uma torneira bem grande, ela tem 51 centímetros de altura, por 21 centímetros de largura. O que seria a largura que eu me refiro? Seria essa largura aqui do chuveirinho, do eixo da torneira até o chuveirinho. Essa largura aqui, eu achei bem legal, porque na minha outra, eu tenho só 12 centímetros e meio de largura. É o que muda aquela outra torneira. Mas a vantagem dessa aqui, que eu consigo cruzar com o chuveirinho pela frente, diferente da outra, que eu tenho que ou abrir para um lado, ou abrir para o outro. Uma desvantagem que eu vejo dessa torneira, que ela é bem grande. Então, talvez, se tu tiver uma cozinha um pouco pequena, essa torneira vai te estuar bastante. Um detalhe particular, que a torneira que eu comprei, a de Aço Inox, que eu vou mostrar agora para vocês, eu comprei para a minha futura casa. Porém, ao fazer os estudos do balcão da minha cozinha, eu percebi que eu ia utilizar um balcão aí com tonalidades mais claras. Um granito, talvez um branco, um bege. Eu ainda estou definindo isso aí. Porém, eu gostei muito dessa combinação de cores aqui, desse rosé gold, desse black escovado aqui, com a minha bancada, que vai ser uma tonalidade branca. Então, ainda está ali só particular esse meu de escolha, mas fica já assim uma dica para vocês também. Pense bastante na combinação que você vai fazer com essa cozinha, porque essa torneira, indiferente de ser uma cozinha grande ou cozinha pequena, ela vai te estuar, vai dar um realce aí bem legal na sua cozinha, se obviamente esse for o seu interesse. Galera, espero que vocês tenham curtido o primeiro review aí do nosso canal. Eu tentei passar algumas percepções que eu tive desse produto. Se você tiver alguma sugestão ou ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo seu, com a sua namorada, com a sua esposa, que talvez tenha interesse em uma torneira gourmet e talvez eu possa ter tirado a sua dúvida. Fique ligado nos próximos vídeos, que estarei fazendo reviews bem bacanas de alguns produtos para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho